Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você, ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem dar prosseguimento ao nosso projeto pedagógico. E a gente estudando o conteúdo relativo à realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás. Hoje o tema é urbanização e mudanças sociais em Goiás. Vamos que vamos, então. Você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Então, sejamos fortes no caminho da nossa perseverança em busca de grandes resultados. Vamos começar falando sobre a população goiana. Olha só, característica importante. Goiás é o estado mais populoso da região centro-oeste do Brasil. Então, vamos lá. Região centro-oeste do Brasil apresenta três estados e mais o Distrito Federal. Não é isso? É isso aí. Nós temos Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São três estados e mais o Distrito Federal, que fazem parte da região centro-oeste do Brasil. Pois bem, Goiás se constitui no estado mais populoso da região centro-oeste, apresentando uma população superior a 6 milhões e 770 mil habitantes. Essa é a população absoluta do estado de Goiás, já beirando as 7 milhões de habitantes, apresentando uma densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que é de cerca de 19 habitantes por quilômetro quadrado. Goiás, um estado de significativo crescimento populacional, que é resultado direto do processo de migração. Então, já percebemos que Goiás é um estado que recebeu diferentes levas migratórias ao longo de sua história. Então, o crescimento demográfico significativo é resultado direto da migração para o estado de Goiás de brasileiros de diversos estados da federação. Eis aqui algumas das características populacionais do estado de Goiás. Está aí, corroborando com o que eu acabei de falar, a vinda de inúmeras levas migratórias para o estado de Goiás. Essas levas migratórias são provenientes de vários estados brasileiros. Minas Gerais, Bahia, Maranhão, São Paulo, Tocantins e também do Distrito Federal. Característica importante, predomínio da população feminina. Nós temos aí 97 homens para cada grupo de 100 mulheres. Então, temos a predominância do gênero feminino em se tratando da população goiana. Temos também uma gradativa diminuição do volume da população rural, que é um efeito direto do crescimento da urbanização goiana. No conto total, são 246 municípios que estão distribuídos em várias mesorregiões. Quais são as mesorregiões goianas? Nós temos aí o Centro Goiano. Temos o Centro Goiano. Eis aqui o Centro Goiano está em laranja no mapa, representando, entre outras, Ceres, Anápolis, Goiânia e Porã. Temos ainda o Leste Goiano. O Leste Goiano está aqui em amarelo no mapa. Região aqui em torno de Brasília e do Vão do Paranã. Beleza. Temos ainda o Sul Goiano. O Sul Goiano, que está representado aqui de azul no mapa. Temos essa região, é o Sul Goiano. Temos também o Norte Goiano, que aparece aqui de rosa no mapa. A região da Chapada dos Veadeiros e de Porangatu. Temos também o Noroeste Goiano. Noroeste Goiano, que aparece em verde, na legenda do mapa. São Miguel do Araguaia, Rio Vermelho, Aragarças. Essas são as mesorregiões goianas. Mas existem também as micro-regiões goianas. Temos aí, Norte de Goiás, está aqui no mapa. Esta é a região Norte de Goiás. É uma micro-região goiana, que apresenta Chapada dos Veadeiros e Porangatu. A segunda micro-região, Noroeste de Goiás, que apresenta os municípios de Araguarças, Aragarças, Rio Vermelho e São Miguel do Araguaia. Aqui está a micro-região Noroeste de Goiás. Próxima micro-região, Leste de Goiás, que apresenta as áreas localizadas no entorno do Distrito Federal e o Vão do Paranã. Aí está no mapa, em torno do Distrito Federal e o Vão do Paranã. Outra região, Centro de Goiás, a região densamente povoada, assim como o entorno do DF. Correspondendo a Anápolis, Unicuns, Ceres, Goiânia e Iporá. Iporá. Aí está a região Centro-Oeste, a micro-região Centro-Oeste de Goiás. E a quinta micro-região é o Sul Goiano, que corresponde aos municípios de Catalão, Meia-Ponte, Pires do Rio, Quirinópolis, Sudoeste de Goiás e o Vale do Rio dos Bois. Aí está o Sul, a micro-região do Sul do Estado de Goiás. Em relação ao processo de urbanização, nós sabemos que esse processo está intrinsecamente relacionado com a modernização agrícola. Aí você pode se perguntar, mas professor, vem cá, por que a mecanização agrícola em Goiás contribuiu para o processo de urbanização do Estado? Elementar, meu caro Watson, a mecanização da agricultura diminuiu a oferta de postos de trabalho, o que acaba acarretando o quê? Na migração para os centros urbanos, contribuindo para o crescimento da população urbana em Goiás. Então, o processo de urbanização está intrinsecamente relacionado com a mecanização agrícola, com os projetos agrícolas federais que foram implementados em Goiás, a exemplo da marcha para o Oeste durante a Era Vargas, e dos projetos agrícolas de colonização implementados durante o regime militar brasileiro, e, mais recentemente também, esses projetos agrícolas federais foram responsáveis pela montagem de uma moderna infraestrutura, principalmente no setor de transportes, no Estado goiano. E esse projeto, aliás, esse processo de urbanização tem uma ligação direta com as migrações urbano-urbano, o deslocamento populacional de uma cidade para outra, e também do meio rural para o meio urbano, reflexo direto da intensa tecnologia implementada na mecanização da lavoura. A urbanização de Goiás é reflexo da própria industrialização, que, por sua vez, está relacionada à agropecuária. O desenvolvimento da agropecuária na segunda metade do século XX, em Goiás, contribuiu para a industrialização nesse contexto histórico. Então, a industrialização é ligada ao desenvolvimento da agropecuária, ou seja, ao avanço da fronteira agrícola no centro-oeste brasileiro, especialmente em Goiás, que é o nosso objeto de estudo. Agora, temos aí o processo de mecanização da lavoura, que, como nós falamos, diminui a oferta de emprego na zona rural, fazendo com que ocorra o deslocamento desse excedente populacional para os centros urbanos. Está aí o que eu falei. Diminuição dos postos de trabalho no campo e migração para as cidades maiores. Por isso que existe esse deslocamento urbano-urbano, rural-urbano. Ou seja, de uma cidade menor para uma cidade maior ou da zona rural para a zona urbana. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos em frente. Agora falamos sobre a região metropolitana de Goiânia. Essa região metropolitana foi criada através da Lei Complementar nº 27, datada de 30 de dezembro de 1999, estabelecendo, então, uma política governamental para os municípios próximos à Goiânia, que fazem parte, a partir dessa data, da região metropolitana de Goiânia, promovendo, então, essa integração socioeconômica destes municípios com a metrópole, que é Goiânia, metrópole regional. O destaque aqui na região metropolitana de Goiânia é para o município de Aparecida de Goiânia, que encontra-se inteiramente integrada à cidade de Goiânia. Além dos municípios de Senador Canedo e Trindade, que estão integrados à Goiânia através do sistema de transporte coletivo do Terminal Padre Pelágio, fazendo a integração entre as cidades de Goiânia e de Trindade. Vamos ver no mapa aí, pessoal, a região metropolitana de Goiânia. Como vimos, foi criada no final do ano de 1999. Aqui está a região metropolitana de Goiânia. Apresentando os seguintes municípios. Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brasabrantes, Caldazinha, a outra cidade aqui, Goianópolis, Goiânia, evidentemente, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade. Além de Caldazinha também, eu falei e catura aí. Beleza? Estes são os municípios que integram... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir esse trecho, um pedaço, essa pequena aula demonstrativa do nosso querido professor Edenilson de Moraes. Nós aqui da LAConcurso, juntamente com o professor Ed, montamos uma isolada específica para a GeoHistória de Goiás. Sabe quanto custa, gente? Custa apenas aí, custa apenas aí 50 reais este módulo, são 60 dias de acesso e você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais com o nosso querido professor Edenilson de Moraes. Esperamos vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.